Seguindo, tá? Aqui mais uma imagem, tá bom? Isso é bacana a gente ter várias visualizações, porque aqui, embora esteja em espanhol, o que interessa para nós é a artéria, tá? Que tem aqui no osso esponjoso, o nervo e a veia. Observem que o osso, ele é esponjoso porque ele tem, ele passa, tá? Como se fosse uma tubulação elétrica, tá vendo? Ele passa através dos buraquinhos aqui, da porosidade desse osso para atingir o osso compacto, tá vendo? Para nutrir o osso. Observem, tá? Então, isso é muito importante, tá? Vocês entenderem como que funciona essa questão da nutrição do osso. Lembrando que esse pedaço aqui, que parece uma pizza, na verdade, é um teco, tá? É uma lasquinha que eu tirei da epífise do fêmur, tá bom? Aqui nós temos outra imagem agora do osso completo, ó. Observem os nervos, tá? Pelo lado de fora, eles penetram no osso. Então, eu tenho o periósteo, eu tenho a cavidade, tá? A medula óssea, nervos e veias, tá? Aqui de novo, só que agora com aquela explicação das metáfases. Então, assim, essa parte aqui, ó, ela está mais próxima a quem? Ao corpo, por isso que eu chamo de epífise proximal e metáfise proximal. O meio do osso é a diáfise, que é o corpo, metáfise distal e epífise distal, tá bom? E agora, vamos falar um pouquinho da medula óssea, tá? Nós temos dois tipos de medula óssea. A gente tem a medula óssea vermelha e tem a medula óssea amarela, tá? Então, conforme a gente vai se desenvolvendo, essa medula, tá? Aqui, ó, a medula óssea amarela, ela é o tutano. Então, ela vai ficando mais evidente, né? Ela vai ficando mais formada conforme nós vamos crescendo. Por quê? Porque o osso vai crescendo. Então, se ele não tiver um corpo, né? Essa parte aqui da diáfise não tiver força, o osso vai entortar. Por isso que fala do tutano, né? Essa parte aqui, ó. E aí, essa medula óssea vermelha confere o quê? Resistência para o osso. Enquanto que a medula vermelha, ela é responsável pela formação das células, tá bom? Então, aqui no estágio embrionário, prevalece a medula vermelha. Por quê? Porque eu preciso de muitas células, muitas células e muitas células. Então, nesse momento, não precisa ter o tutano no osso. Eu preciso ter células, tá bom? E aí, com o passar dos anos, essa medula, né? Ela vai passar a ser encontrada somente em alguns ossos, no caso da medula vermelha. Que é a costela, vértebra externa, clavícula, crânio, ossos pélvicos, tá? E extremidades do fêmur e do úmero, ok? E aí, com o passar do fêmur, ok? E aí, com o passar do fêmur, ok?